Eu sou a Júlia Santana Fosseca, eu tenho 18 anos, estou trabalhando aqui e faço Karatê já faz oito anos e eu estou treinando muito para conseguir a faixa preta. O André nasceu em Santos, nossa amada cidade, tem 37 anos, é administrador de empresas, consultor em TI. Meu nome é Bruna, eu tenho 12 anos, eu gosto muito de vir para a escola e de cantar. Eu comecei a fazer um curso no 30 de julho em Santos, fiz curso de assessorista, de atendimento, comecei a ser chamada para entrevista. Aí eu estava nervosa, comecei tipo, mãe, é aquela insegurança, e se eu não passar? Tem muitos bem melhores do que eu. Aí tipo, a minha mãe colocou na minha cabeça, tipo assim, ninguém é melhor do que ninguém. Você vai lá, faz o seu jeitinho, você foi treinada para isso, aí você faz. Quando eu fui chamada para cá, eu não acreditei. Eu tipo assim, fiquei, tremi. Gosto de limpar, como vocês viram, e gosto de organizar também. Às vezes dá um pouco de estresse, porque só de ver as coisas jogadas por aí, os preços misturados. Aí eu fico, meu Deus, eu arrumei isso outro dia, como é que está aqui? Se chegar um cliente que já chegou umas vezes de ser grosso comigo, ficava tipo pensando com isso na cabeça, falo para eles o que acontece, que eu acho que eu não deveria trabalhar aqui, e a Arice fala assim, não coloque essas coisas na sua cabeça, não coloca isso no seu coração. Um cliente desse deve estar passando por uma coisa assim, agora você não precisa ouvir esses clientes, você tem que fazer o que? O seu trabalho e o seu caráter. Se você chegou tão longe para estar aqui, continue assim. Aí assim... Queria trabalhar, consegui. Queria fazer um curso, consegui. Queria aprender a ler e escrever e ser escritora de histórias. Eu até escrevo umas coisas. Agora, se eu tenho um objetivo o quê? De chegar à faixa preta, eu vou conseguir. Esse ano eu acredito que eu vou conseguir. Vai conseguir, sim. Vou seguir. Fiz o curso no especial externo, subi e desci todo dia e encarava lá e falava, não, tem que dar, vai, dá e dava. Aí voltava às seis da tarde, chegava aqui oito, morrendo de sono, ia dormir às onze, acordava às quatro e ia até o final. E o meu objetivo era aquele, eu vou conseguir alcançar um bom emprego. E depois de seis meses me tornei consultor em TI. Meus pais achavam que eu nunca ia conseguir subir a serra e ficar o tempo todo fazendo isso. Falei, não. Mostrei para eles. Deu certo. A determinação foi maior. Veio a oportunidade de viver um sonho. O sonho de trabalhar na Mediterranean Shipping Company. Foi promovido esse ano a assistente de testes de informação. Primeiro da empresa, tem esse cargo. Tanto da MSC Brasil quanto da MSC Paraguai. Então, com todo o sistema que eles desenvolvem, eu testo o sistema. Aqui é a maior vitória minha e da minha família. Estava voltando à academia esses dias, a gente anda mais travado para quem é autista. O rapaz olhou a minha cara assim, me chamou de maluco, me chamou de louco. Não sou louco. Mas é assim, vou seguir em caminho. Não sou louco. Ainda há um certo preconceito e pouco a pouco isso vai sendo vencido, com certeza. Só vou fazer agora, voltar agora a estudar inglês para um objetivo que eu tenho no futuro. Tornar um auditor interno na empresa e fazer carreira aqui. A gente acha que a gente chegou no limite. A gente vê que a gente tem muito mais para alcançar e a gente vai alcançar. A gente vai chegar lá. É só uma questão de tempo. A escola é muito boa. Minha corredeira é muito bem. Foi muito bom. E o pessoal da minha sala, eles são muito legais. Eu gosto bastante deles. Eu gosto de tudo na escola. A aula de matemática, acompanhar a aula de matemática. A aula também... Não é a minha matéria preferida. Mas eu gosto de acompanhar as aulas de português. Fora da escola, eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de ouvir música. Eu gosto muito de assistir filme. Eu gosto muito de passear também. O autista não é um bicho de sete cabeças. Ele não é isso. E eu meio que considero que eu sirvo de exemplo para mostrar que o autista não é isso e que ele tem esperança. Que a cada dia eu me envolvo muito. E eu melhoro. E eu tento melhorar. Então eu acho que eu me sirvo de exemplo para outras mães e outros pais. Com esperança e com muito amor, o autismo é capaz de mudar. Eu posso cantar um pedacinho só? O que você quiser? Tá. Eu quero cantar aquarela. Pode. Só que eu não sei a música inteira. Pode cantar só um pedacinho que você sai. Tá bom? Tá bom. Posso começar? Pode. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis setas é fácil fazer um castelo. É.